Fala aí, Crone de Volte! Nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui o primeiro episódio de Who is your dad? Mas dessa vez é no Minecraft de celular, isso mesmo, no Minecraft Pocket Edition. E hoje, quem vai ser o dad? E aí, Pocão? E aí, filhinho? Tudo bem? E aí, filhinho? Galera, vocês percebem que o meu pai, que o filho... Galera, eu vou ser o filho, o Spock vai ser o pai. E vocês percebem que, mano, olha o tamanho do filho, ó, olha o tamanho do filhão, Spock aí, vai encarar? Não, mano, é assim, filho criado, trabalho dobrado, Crone. Vixe! Galera, bom, todo mundo aí já deve conhecer esse Who is your dad, né? Mas eu vou explicar pra vocês do que se trata. Basicamente, eu vou ser o bebê e eu vou, né, bebê, se machuca, cai, morre, não sei, né? E o Spock, o objetivo dele, que é o pai, é tomar conta de mim e não deixar nada de ruim acontecer comigo. Spock, você vai conseguir, cara? Com certeza, vai ser fácil, fácil. Ah, beleza, então, pessoal, então, antes do vídeo começar, se você quiser que isso aqui vire uma série no Minecraft Pocket List, você já sabe o que fazer, clica aqui embaixo no gostei e escreve um comentário falando quem você acha que vai ganhar. Se é o pai que é o Pocão ou se é o filho que sou eu. Então, tá feita a porta, Pocão? Ah, vai virar série? Vai, quem sabe, se a galera gostar, se der muita joinha, vira série. Galera, puta bom, que você não sabe a dificuldade que foi fazer isso daqui funcionar. Nossa, galera, Minecraft Pocket Edition, mano, um bagulho aqui é complicado, mas a gente traz pra vocês. Então, já sabe o que fazer, clica no joinha, dá aquela voadora no gostei e... Bora pro vídeo! Beleza, então, Pocão, o pai cai aí e eu sou o filho, eu vou cair aqui, galera, ai, meu Deus do céu. Beleza, galera, vamos colocar ordem nesse filho, esse filho vai comer aqui, ó, na pauta. Pocão, já tô no berço aqui, ó, no quarto. Ô, pai, vem cá, pai, pai Poc. Ele é o pai Poc. Peraí que eu tapo na teia, mano. Ah, o pai Poc tá agarrado na teia? Ô, pai, eu já construí isso, eu vou lá no meu quarto. Olha lá, o pai Poc tá lá, ó. Ih, olha lá, ele lá. E aí, pai? Ih, caiu, caiu, caiu. Ai, meu Deus, deixa eu voltar pro meu quarto. Aí, cheguei, cheguei. Vai pro quarto. Ih, quem é isso? Você tá achando... Eu vou pro berço, tô no berço aqui, ó. Tô dentro do berço. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nada de ruim, não, tá bom, pai? Pode ficar. Eu acho que eu tava meio sem dinheiro pra comprar esse berço, viu? É, o berço aqui tá meio brincado, pai. Você tem razão, eu quero um berço melhor, velho. Sério. Não, não. Um berço melhor eu não sei se eu tenho, mas calma aí que eu tenho um negocinho pra ti aqui. Ih, caramba, deixa eu ver. Tem até um baú aqui, mano. Nossa, pai, o negócio tá difícil mesmo, hein? Tem um baú no meu quarto, nem brinquedo tem pra mim aqui, velho. Brinquedo não, mas ó, ó... O que que é isso? O que é isso, pai? E pra ti, ó. O que que é isso aqui? É, não. É hora de você tomar o seu café da manhã e tocar a sua vida, porque... Que isso, pai? É assim? É assim, porque... Sabe por quê? Porque todo mundo queria... Ai, neném bonitinho. Não, meu filho vai ser... Vai ser... Boladão. Vai ser um guerreiro, mano. Guerreiro? Vai ser um guerreiro. Só tem um probleminha aqui, pai. Ah, não. Não consigo beber. Achei que... Nossa. Nossa, pai. O que que você botou nesse leite aqui, velho? Semana passada. Que? Semana... Oh, você é um paimor desnaturado. Mano, como é que você pode dar um leite de semana passada pra mim? É... É o que tinha. É o famoso que tem pra hoje, sabia? Ah, o que tem pra... Beleza, não, pai. Dá licencinha aqui, então. Ai, ai. Foi sem querer. Pai, desculpa, desculpa. Foi sem querer. Pai, foi sem querer, pelo amor de Deus. Fica aí no cantinho. Foi mal, pai. Foi mal. Foi sem querer. Pai, pode ficar tranquilo. Vou ficar brincando aqui no meu quarto, tá bom? É, tá. Eu tô ali no quarto, tranquilo. Tá, pode ir lá assistir televisão que eu vou ficar tranquilinho aqui. Pode ficar tranquilo. Estou no meu quarto, Leandro Revista. Beleza. Ih, fica tranquilo. Eu vou fugir daqui, ó. Olha ele lá. Olha ele lá. Nem desconfia que eu tô aqui. Ah, caraca. Olha lá. Passa o repasso. Beleza, beleza, beleza. Ele tá vendo televisão. Nossa, eu vou aproveitar e vou explorar a casa inteira aqui. O que será que de bom tem pra eu fazer aqui? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem aqui. Eu achei uma arma. Nossa, velho. Achei uma arma aqui. Beleza. Vou dar um tiro na bunda do meu pai. Ai, caraca. Ô, pai, ei. Oi. Vem cá. Rapidinho. Aqui. Eu tô aqui, pai. Você já saiu do seu quarto, menino? Falou. Falou, pai. Um abraço. Uhul. Fecha a porta. Caraca, esconde, 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 esconde. Eu preciso. Ah. Escregar uma peça. Nesse menino. Tô escondido, tô escondido, tô escondido. Você não vai me achar não, pai. Ai, meu Deus. O que será que ele tá fazendo? Ele tá muito parado. Ai. Ai, meu Deus. Ai, não. Xiu, xiu, xiu. Catinho, catinho, catinho. Vamos assustar esse menino. Ai. Ai, 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 ai. Agora já era. Agora já era. Cadê ele? Não tô vendo. Pai. Pai. Meu Deus. Peraí. Pai. Ai, meu Deus. Tô ficando com medo. Pai. Deixa eu ver se ele tá aqui. Cadê ele? Opa, aquele não tá. Ué. Cadê meu pai? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Caraca, o que que é isso? Pai. 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 Pai, você quase me matou do coração. Meu Deus do céu. Você não tem dó de mim, não? É o presente que eu ia te dar. Ah, o quê? Um susto? Aí, ó. Tó. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Joga pra mim, então, pai. Pelo menos uma coisa. Uma coisa que você tem que me dar na minha vida, pai. Tó, tô pra você. Obrigado. Não, pelo menos uma coisa. Deixa eu ver como é que eu fico com a máscara do Creeper, pai. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Deixa eu ver como é que eu fico. Pai. Agora, filho, você tá mais bonito pra ir pra escola desse jeito. Que? Ô, pai. Você sabia que os pais tem que achar os filhos a pessoa mais bonita do mundo? Você sabia disso? Não, eu sou um pai realista. Se o filho é feio, ele é feio. Que isso, pai? Você não pode falar isso comigo. Se o filho é feio... Você arrumou seu armário? O armário já tá arrumado. Já quer ver? Falou! Valeu, pai. Vou dar um rolêzinho com os meus amigos. Tchau. Abraço. Uhul. Caraca, eu vou lá no quarto do meu pai. Ele me trancou no guarda-roupa. Meu pai tá trancado. Vou ficar pulando na cama dele agora. Uhul. Uhul. Pera aí. Eu vou dar uma saidinha. Ai, meu Deus. Ele viu. Ele tá precisando. Ai, meu Deus. Ah, você tá pulando na minha cama? Não, não, pai. Eu tava arrumando a cama aqui, pai. Desculpa. Eu tava só arrumando a cama. Eu vou dar uma saidinha porque eu encomendei um negócio pra você porque eu acho que você tá precisando de um negócio e eu já volto, tá? Ah, tá bom. Mas é um negócio legal, né, pai? É muito legal. Já volto. 5 minutos. Tá bom. Vai lá. Uhul. Quando ele vai lá eu vou ficar pulando na cama dele. Uhul. Hahaha. Nossa, velho. Vou desarrumar a cama toda. Ele não vai saber mesmo. Não tá me vendo. Boa, boa. Pula, pula, pula aqui. Pula tudo. Ah, calma. Voltei, voltei. O que é isso, pai? Pera aí. Pera aí. Eu vou lá. Será que ele trouxe sorvete pra mim? É de comer, pai? Que que é? Eu acho que você tá tão imperativo. Você tá meio maluquinho das ideias porque você tá muito sozinho. Então, olha só pra você. Um amiguinho. Que isso, pai? Que cara feio é esse aqui? Não, não fala assim do Guilhermo. Que isso, pai? Quem é Guilhermo, pai? Tem que gaguejei aqui agora. Eu acabei de adotar. É seu irmão agora. Que? Meu irmão, pai? Eu tenho irmão. Você tá maluco, pai? Eu não quero teu irmão, não. Vai embora daqui. Não bate no Guilhermo. Pai, pai, pai. Olha só. Guilhermo, seu lugar não é aqui. Dá licença. Essa casa aqui não é sua. Vai embora daqui. Vai, vai, vai. O caramba, ele não quer ir embora, mano. Por que que ele não quer ir embora, pai? Ó, presta atenção. Se você deixar ele aí, quietinho, tudo que você ganhar, eu vou dar um pra ele também pra vocês brincarem juntos. Não, mano, não. Tinha que ser tudo que... O Guilhermo foi embora. Foi embora? Foi. Foi. O louco, ele voltou, velho. Ele voltou. Ele tá achando que manda na casa já. O que que é isso? Ali, tá indo ver televisão. Olha só. Um presente pra você e pro Guilhermo brincarem juntos, ó. Tá, o que que é? Um barquinho? Não. Pai, eu não quero Guilhermo, pai. Um carrinho? O melhor. Um cavalinho de diamante. Ô, pai, o Guilhermo tá achando que manda na casa, já tá entrando em todos os lugares, velho. Quer saber? Eu odeio todo mundo, eu vou... Pai, eu vou me matar. Aqui, ó. Eu vou tentar... Sabe o que eu vou fazer, pai? Sabe o que eu vou fazer, pai? Você vai cair de cabeça, vai rachar o dedinho do pé. Pai, eu queria ser filho único com você que causou isso. Ai! Nossa senhora! Ai, meu Deus! Morri! Meu Deus do céu! Pai, sabe o que eu vou fazer? Tá meio... Tá meio... Tá meio frio hoje, né? Por quê? Por quê? Porque eu vou vim aqui no forno, porque tá meio frio, vou me esquentar um pouquinho aqui pra culpa sua, pai. Olha só! Não, não, menino. Olha o que você vai fazer, pai! Olha que a culpa é sua! Pai! Ai, meu Deus! Pai! Pai! Não! Não! Pai! Não, eu vou morrer! Não consigo sair! Morri! Entalou! Eu talei no forno, pai! Eu não mandei você entrar lá? Meu Deus do céu! Ai, eu entrei no seu lugar, pai! Pera aí! Ai, meu Deus! Pera aí! Deixa eu quebrar essa T aqui, que eu entrei no seu lugar! Ai, meu Deus do céu! Pai, eu acho que não foi dessa vez, hein! Eu acho que você perdeu! Você não consigo tomar conta de mim! Você deixou eu ficar entalado no forno, pai! Quem vai falar vai ser a galera, se eu conseguir ou não tomar conta de você! Ai, tá bom! Galera, então escreva aqui embaixo nos comentários se você acha que o Pocão foi um bom pai ou não, beleza? E, é claro, se vocês quiserem mais vídeos como esse daqui, você já sabe o que fazer! Clica aqui embaixo no joinha! E também, galera, o canal do Pocão tá aqui na descrição do vídeo! Passem lá também! E é isso aí, Pocão! Muito obrigado por ter sido meu pai, cara! Apesar, né? De... Foi um pai assim! É! Presta atenção! Acabei que eu sou seu pai! Imagine se o seu tio autêntico estivesse aqui! Nossa! Imagina o autêntico sendo meu pai ou meu tio! Nossa, mano! Aí eu já... Duraria nem um segundo, já que eu já teria até... Tá sujo! Meu... Tá tudo breado! Né, velho? Mas, enfim, galera! Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa aquele joinha! Se inscreve em nossos canais! Até o próximo vídeo e... Tchau! Valeu! Tchau! 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 Tchau!